salve salve galera da crocs games mais uma vez aqui quase na madruga james crocs no comando vamos continuar nosso gentinho aqui galera topzera temos que ir até agora ali o nosso quartel general então já se inscreve aí galera ativa o sininho marco todas as notificações para você receber mais conteúdo deste game aqui que tá irado entre outros também galera segue a gente no instagram arroba crocs portugues vamos lá vamos entrar no quartel aqui e vamos ver o que acontece nessa reunião dos favonios e aí o jim o que é o ritmo eu pensei que concluímos nos encontraram aqui eu acho que é o sítio de storm terror aqui dentro da cidade uma vez que nos encontremos relax eu lendo a hand quando o tempo vem jean eu trouxe eles E uma vez que foi terminada, eu trouxe eles direitinho aqui. Mondstadt, convocamos você, vim-vindos. Eu sou Jean, a voz de grande-master dos Knights de Favonius. Essa é Lisa, a residente de Libraria. Oh, você está aqui para ajudar a nos ajudar? Você é dois tão adorables. Sabe, o tempo é regrettable. Storm Terror tem feito um rúquice na região desde a recenta resurgência. Simplesmente, Mondstadt's elemental sphere e leylines são agora akin a uma árvore em os paws de um cachorro. Para a mage, não poderia ficar muito pior. Minha pele é uma parte de uma parte de um elemento que é um brilhante de um brilhante de um brilhante. Se não fosse por essa interferência, os Knights de Favonius teriam melhores maneiras para te ajudar, do que apenas... ...missing-person posters derrubar. Nós apenas pedimos que você repose em Mondstadt, enquanto ajudamos você procurar sua irmã. Pai Mon will help, too. Good. In that case, we need a plan. Com Storm Terror now directly attacking Mondstadt, we may have an opportunity to cut this problem off at the source. Lisa has revealed the sources of Storm Terror's power with her detection magic. Is that so? They're located in the abandoned Four Winds Temples. Storm Terror's ability to whip up these kinds of storms can be attributed to it drawing power from the temples. Our objective is to deal with three of the four temples. I trust everyone understands why we are only dealing with three. Pai Mon doesn't. Knights of Favonius, time is against us. The storm is rampant. There is no point in maintaining a defensive position. All right, we need to take initiative and act before the situation escalates. Show de bola, galera. Temos que ir para as ruínas, mas antes disso... Pai Mon aí, ó. Podemos começar e ir no Ferreiro. Então vamos no Ferreiro primeiro, que a Pai Mon falou aí, né. Vamos até o Ferreiro para ver o que o Ferreiro vai falar com a gente. Então vira a página aí. Ó, o Ferreiro ele fica bem aqui próximo a entrada principal aqui da cidade, né. Esse aqui é o Ferreiro, nosso amigo, ó. Wagner. Wagner com a barbinha feita ali no grau. Ó, aqui ó, é a entrada da cidade. Então você vira à esquerda aqui. O Ferreiro está aqui. Falar com ele aqui. Estou precisando de uma arma. Então se eu precisar de alguma coisa, é só escolher e mandar o Wagner fazer. Ele é um cara bem mandado. Aonde eu posso encontrar os minérios? Beleza, obrigado. Eu tenho outras coisas para fazer. Bem, pessoal. Ele parece que é um cara short-temperado. Foi algo que nós dissemos? Preciso encontrar minério, né. A Pai Mon não cala a boca, mano. O minério ele marcou lá o local, aquele local brilhante lá. Nós vamos até aquela área lá. Para ver se a gente encontra o minério. Lembra da gameplay passada que tinha os minérios lá e não sabia como pegar? Mas agora eu descobri, menino. Ó, é lá do outro lado lá, ó. Vamos lá. Cheio de coisas aqui luminosas. Pode ver que o tempo mudou, galera. Porque o dragão chegou aí violentamente. E mudou o clima do negócio aí, ó. Está tudo meio obscuro. Está massa, mano. Está maneiro. E esse jogo é lindo, cara. Estou gostando demais de fazer gameplay dele aqui. Muito maneiro mesmo. Vamos lá pegar o minério. Mas antes disso, né. Vamos pegar uma frotinha aqui. Matar de baga aqui. Isso deve dar uma dor de barriga, rapaz. Umas plantas aqui perto do mar. Quer dizer, da lagoa, né. Vamos lá. Ali, ó. Olha ali, galera. Os minérios ali. E como que pega minério? Eu achava que eu ia pegar alguma picareta, alguma coisa. Mas não precisa não, gente. É a coisa mais simples do mundo. É só você descer a porrada, ó. Pedaço de ferro. Se eu soubesse que era tão forte assim. Tinha pegado esse ferro, hein. Tinha pego esse ferro aqui no começo. É só bater. Só bater que você pega todo o ferro aí necessário. Pra levar pro ferreiro aqui. E aqui nessa parte tem bastante minério. Então, os minérios ali, ó. É aquele negócio, né. O jogo se baseia nessa questão. Pegar itens, misturar, juntar, gastar dinheiro, né. E espero que ele não seja pay to win, né. Espero. Se não, eu vou desanimar de jogar. Mas por enquanto, tá legal, tá bonito. Mais um pedaço de ferro. E aí pegamos tudo. Agora a gente retorna. Talvez falta mais alguma coisa. Limpei a área aqui, ó. Pode ver. Olha o tempo como é que tá. Agora a gente vai voltar lá pro ferreiro, né. Aqui, entregar esses, esses itens pra ele. Pra ele fazer a nossa armítia, né. Nossa arma. Vamos ver o que vai acontecer. Vou dar um saltozinho aqui no vídeo. Então, galera. Como eu disse, ó. Aqui é a entrada. E o ferreiro Wagner. O homem da barbinha feita tá aqui. Vou conversar com ele. Passei pro teclado, galera. Melhor pra jogar. O que você quer? Eu trouxe os pedaços de ferro, meu moço. O cara esqueceu, velho. Dei nem um minuto. Pelo amor de Deus. Gostaria que pudesse ser feito algo. Então, aqui, ó. Minério de refinamento. Tem bastante coisa. É... Você vai forjando aqui, ó. Você vai botar umas quantidades aqui. Forja. E aí você vai... Melhorando seus equipes aí, ó. Tem várias coisas de minério. Ó, pode ver que tem bastante coisa pra gente achar. E você vai refinando um negócio pra refinar outro que é pra construir uma outra coisa. Rapaz, o negócio aqui vai ser tenso. Então, a gente com certeza vai perder horas e horas aqui. Nesse... Nesse cara aqui, ó. Então, por enquanto, não tem quase nada pra fazer, né? Então, é isso aí. Se você encontrar ouro no futuro, você pode sempre vir e me ver. Idealmente, quando eu não estou acostumado. Você precisa limar o morro. O cara quer trabalhar mesmo. Deve ganhar por hora. Porque o bicho quer jogar conversa fora, não. Vocês viram aí que o bicho é meio ignorante. Quando a esfera é boa, o negócio é bom. É tudo que há para esse negócio. E qualquer um que te diz que é diferente, está tentando te conhar. E se não há nada, eu vou continuar com o meu trabalho. O cara é ignorante mesmo, hein? O bicho é ignorante, hein? Beleza, o Paimon calou a boca. Agora, pessoal, é o seguinte. Nós vamos seguir nossa próxima missão aqui. Deixa eu localizar pra vocês aqui, ó. Faíscas entre páginas. Encontre Liza no templo. Liza está encarregada de limpar o tempo do leão ao seu lado. Então, quer dizer, tem uma pessoa, a Liza, né? Uma personagem que está me esperando pra gente limpar um salão lá. Essa questão de limpar, deve ser monstros que invadiram, provavelmente, né? Então, nós vamos aqui fazer o caminho até o salão. E vamos ver o que bicho vai pegar. Eu vou caminhar aqui, galera, pra vocês verem como é que está sinistro aqui. E os monstros que a gente encontra durante a caminhada. Por isso que é interessante vocês andarem, né? Pelo mapa. Que pode ser que vocês encontrem aí coisas secretas e tudo mais, né? Monstros diferenciados. E o jogo é maravilhoso, cara. Muito bonito mesmo. Ó, os negocinhos brilhando aqui. Eu saio catando tudo. O botãozinho do F aqui, que é o botão do teclado de pegar os itens. Já está nervoso já. O dedo já está viciado. Agora estou chegando aqui no vale termal. Olha lá, vale termal. Tem uma árvore grande. Grande com força ali. Vamos ver. Vamos ver aquele negócio que tem a luz ali. Que diabo é aquilo ali? Deixa eu ver. Observatório. Aí você observa aí. Esse é o vale termal. Barridos pelo vento está no arquivo. Legal. Pequeno arquivo aqui. Show de bola. Vamos seguir nossos pontos brilhantes. Opa, 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 opa. Mano, calma aqui, mais miséria. É um pedaço de ferro. Pedaços de ferro. Da hora. Um baúzinho aqui. Eu sei que esse baúzinho aqui tem uma rama. Olha, rapaz, um bubassauro ali no chão, rapaz. Eu sei que dá para tocar fogo disso aqui, cara. Vai saber como. O negócio não quebra não, rapaz. É a raiz forte. Essa aqui é a raiz forte, hein. Está aqui na cachaça. Ó. Ih, rapaz, acabou minha força. Deixa eu ver se... É, rapaz, não tem como não. Deixa eu pegar aquele bicho ali, velho. Estou curioso. Um bicho escondido aqui, velho. Olha o bubassauro aqui, ó. Ô, desgraçado, ó. Ô, bicho falso, rapaz. Virei as costas e ele tentou me atacar. Lazarento. Vocês viram isso, gente? Deixa eu pegar a Amber aqui. Porque a Amber tem um boneco aqui, um pokémon. Joga o pokémon, ó, menina. Vamos jogar o boneco. Vai lá, dá a caixa prego. Vai lá pegar. Ô, desgraçado, rapaz. Que que é isso? Como é que acerta a desgrama dessa, mano? Ó, a Amber tem fogo. Ah, demorou. Ah, lá. É isso aí, ó. Taca fogo na raiz. Cadê o peste do bichinho? Vai tacar fogo nele também. Baú comum. Cai umas moedinhas aí. Dinheiro, selo anemo. Tem mais dinheiro. Minério de refinamento, legal. Relógio de bolso de aventureiro. Mais um itemzinho aí, ó. E tome fogo no Bubassauro ali, ó. Eita, nós. Ah, legal isso aqui, mano. Gostei desse negócio. Tá vendo como é que cada personagem tem suas habilidades aqui, que podem ajudar bastante no game, entendeu? Muito maneiro. Vamos ter aquela árvore ali, pra ver o que tem ali. Mais coisas para pegar aqui. Mais frutinhas, mais bagas. Eita, nós. Nosso objetivo é ir até o tempo, mas vamos dar uma olhadinha aqui nas coisas que a gente encontra aqui, né? Tem um negócio... Ih, os passarinhos voaram. Conhecimentos de exploração. Aí tem bastante coisa pra vocês lerem aqui, galera. No tutorial, pra vocês aprenderem ele melhor. E cada vez que você faz alguma coisinha diferente, você ganha uns pontinhos ali, umas estrelinhas ali. Mais itens. Margaridas voadoras. Legal. Olha só, isso aqui é a torre do teleporte, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Estátua do set. O mundo se abre pra aqueles que são nobres. É, mais uma torrezinha aqui. E tem coisa pra caramba. Olha o tamanho do mapa, galera. Bem grande. É um ponto de teleporte aberto. Então eu posso usar isso aqui pra vir pra cá. Posso fazer oferta, mas aqui eu não vou dar dinheiro pra ninguém, não. Não vou fazer oferta pra tempo, nada. Vamos seguir o nosso caminho. O nosso objetivo é chegar no tempo. Ó, tem uma moça aqui, olha no mato. O que você tá fazendo aí, mulher? Doutora Edit. Uma história de Veneça. Quem é Veneça? Uma heroína que libertou Mostade. Ela cresceu como escrava, mas levantou para derrubar os aristocratas. Diz a lenda que é aqui que ela acendeu. Uma história de uma mulher que foi provavelmente uma guerreira em outalde de Veneça. E essa árvore aí? Este carvalho cresceu no local onde Veneça acendeu a Celestia. No mesmo ano em que ela partiu. Então ela morreu e cresceu um pé de árvore aí. Celeste. Amanhã você tá muito chato essa história sua aí. Cara, vou tirar essa história sua aí que eu quero saber de gente que morreu não. Beleza, muito obrigado pela sua colaboração. Fica aí no meio do mato olhando as paisagens aí tomar uma picada de cobra. Depois não reclama não. Vamos continuar. o que porra é? Se é um beijafor brilhante? Vamos seguindo. Vamos seguindo nosso caminho. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. E é carvão. É minério. Já a... a âmbia não consegue quebrar os minérios. Não adianta. A âmbia com essa flechinha aqui não faz nada com esses minérios. Aí nós vamos na espada. Aí ó. Aí pedaço de minério. Pedaço de ferro, né? Bora, vambora. Olha ali, velho. Mais plantas. No meio do nada aqui uma planta. O jogo é muito bonito, galera. Vale a pena jogar. Vale a pena vocês conhecerem aí. O jogo é belíssimo. Muitas coisas, ó. Algumas estátuas aqui do nada. Muitas coisas aqui escondido. A gente não sabe se tem alguma valia dessas coisas. Tem uns caras dormindo ali, mano. Ih, rapaz. Um acabamento de vagabundo ali, ó. Vamos pegar aqui os minérios. É importante pegar os minérios. Precisa encontrar o tempo. Não vai ser difícil. Aí, ó. Fiseira. Aqui é o seguinte, rapaz. Senta a espada no minério de ferro. Você já afia a espada aqui. Aqui fica afiado. Topzera. Mais um. Lá, rapaz. Esse jogo aqui, ó. É o que jogo que você vê uma coisa brilhando. É irresistível, cara. Você vai lá. Ó os bicho aqui, mano. Não desceu o carro sem ter esse infeliz. O cara com a tocha, mano. Me deu um capo. O cara não deu fogo, mano. Abriu o negócio de culinária sem querer aqui. Eita, pô. Olha o cara, mano. Esse cara com a tocha ali, ó. Olha o azarento. Tem um. Você pode aqui, velho. Boa. Infeliz. Tem um baú. Protege dele. Ele é um braço. O cara é o demônio, rapaz. O cara é o demônio. O cara vem batendo com força. Toma, Lazarenha. É quase um Kamehameha isso aqui. Ó o Lazarenha. Abriu ele ali embaixo, velho. Só de raiva. Ó, ele tá na pontinha. Tchau. Cai, Lazarenha. Toma. Ir ou não ir matar, infeliz? Vamos lá. Ó o ataque, galera. Ataca aéreo. Toma, Lazarenha. Bom demais isso aqui, velho. Deixou um negócio cair ali. Ponta robusta de flecha. Isso aqui são todos itens que você pode refinar armas ou até mesmo equipáveis, tá? Pra vocês. O que? Um ovo? E eu bati. Isso aqui começou a chover. Pra vocês conseguirem aí evoluir com suas armas. Você não tem nada pra fazer com cozinhar. Ah, porque tá chovendo, galera. Só não dá pra cozinhar na chuva, velho. Legal, né? 100% real. Ó, não consigo porque... Não funcionou o negócio ali, não. Vou pegar as coisas aqui. Nada aqui. Começando a chover. Tem que aceder o fogo primeiro. Ah, bota fé. Ah, só assim pra cozinhar, ó. Ovo frito, frango assado. Vou fazer um frango assado aqui que enche bastante o life. Na hora que chega ali, ó. Parou. Fez perfeitamente. O bicho não queimou. Show de bola. Ó, dá pra fazer ovo frito também. Vamos cozinhar ovo frito. Ah, eu comi. Comi o negócio ali. Reação elemental. Tem uns negócios aqui, galera, ó. Mais coisa. Muita coisa pra vocês entenderem aqui. Show de bola. Vamos seguir nosso caminho. Vamos seguir nosso caminho. A gente precisa... Encontrar o tempo. Deixa eu ver o caminho pra onde tem que ir. É pra cá. Ó, galera. Aqui os artefatos que eu peguei. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou equipar... O relógio ali que eu peguei lá do baú. O cálice aqui já tá equipado, né. Vou equipar. E a rosinha que eu posso equipar também a planta. Então, ó. Equipei vários itens nela aqui. Que dão várias coisas ali. Como aumentar a vida. Entre outros benefícios. Então, é importante vocês terem aí. É... Noção de equipar os itens na hora certa aí. E evoluir os seus itens também. Tudo mais. O jogo é cheio de coisa, né. Deixa eu ver se eu consigo comer alguma coisa aqui. Ó, ganhei novas receitas, né. Legal. Vamos comer aqui. Vamos dar pra... Pro meu boneco aqui. Ele é jogo 5. Mas preencheu o life. Preencheu o life da galera aqui. Beleza. Life cheio. Partiu. Seguir viagem. Se tiverem alguma dúvida, galera. Deixa nos comentários aí. Que eu puder sanar de vocês aí. Eu... Eu... Vou tentando aí... Responder. O jogo é... O jogo é novo pra mim. Eu tô começando a aprender. Tô aprendendo aqui nas gameplays, né. Então... Um poço aqui, velho. Olha só que maneiro. Um poço aqui. Nada aqui. Eu desgravo umas bolinhas aqui. Eu do céu. Olha uns globulins. Tem asinha lá. Tem asinha. Toma, Lazarento. Ih, caralho. O bicho cospe água. É água mesmo. Fica, porra. Olha só, mano. Ah, é pra lá coisa ruim. O bom de ser arqueiro é isso. Você atira a distância aqui, ó. Caraca, velho. Que bicho é esse? Toma, Lazarento. Pega fogo, cabaré. Sobre um filhote de cruz... Cruz peda ali, ó. Errei. Crescimento de combate. Mais informações. Não quero saber agora. Toma. Tem um bichinho quicando. Lazarento. O cara tá fugindo, rapaz. O bichinho empurrando por cima das minhas flechas. Peguei meu pokémon. Não serve pra nada esse pokémon. Vocês viram isso? Bichinho queimoso pra morrer. Que segredo se esconde aqui, hein. Vai saber. Vambora. Vamos subir o caminho aqui. Estamos chegando já no nosso ponto. Pra gente encerrar nossa gameplay aqui e continuar amanhã, né, galera. Que tá massa. Tem um baúzinho ali. Dá pra abrir? Dá pra abrir. Peguei mais itens. Carne, lâmina sem fio, relógio de bolso de novo. Mais minérios. Show de bola. Estamos chegando. Estamos chegando. Vamos ver se é que vamos encontrar mais algum bicho pelo caminho. Frutas. E uma parada maneira aqui também, galera. Quer ver? Maneiro. A planta aqui faz eu pegar fogo. Dá pra você subir na árvore. Pra você conseguir chegar mais perto da fruta. E pegar o frutozinho ali, ó. É legal. Uma planta que pega... Essa aqui, galera, é a verdadeira flor do fogo. É, eu quero ver o Mario pegar essa aqui, ó. E não dá pra destruir não, cara, ó. Só tomo dano aqui, ó. É a verdadeira flor do fogo. Quero ver o Mario usar isso aqui. Turmer esse troço. Eu duvido. Ah, ela me bufou aqui. Agora eu tô pegando fogo ali, ó. Posso dar minha magia com fogo. Que doideira. Ah, tá vendo? Aprendendo devagarzinho. Vamos investigar aqui. Tinha uma batata. Estou chegando, galera. Olha o tempo lá. Olha o tempo. Olha os bichos ali também. Vou matar os bichos. Jogar essas bolinhas lá embaixo. Toma, minha magia da hora. Olha que maneiro. É o Renemoinho de fogo, velho. Vocês viram isso? Que da hora. Joguei as batatas lá embaixo. Xiii. Olha lá onde eu tava. Tava lá embaixo. Maneiro. Chegando aqui, galera. Show de bola. E é isso aí, galera. No próximo episódio. A gente continua desse ponto. Não esquece de deixar aquele like aí. Deixar nos comentários o que você achou. E até a próxima. Valeu. Aqui tem gameplay. Aqui é Crocs Games. Fui! Fui! Fui!